segundo turno. Então, deixa eu já acionar, antes da gente ouvir essas duas análises, eu vou perguntar sobre pesquisa eleitoral para o professor Frank Tavares. O senhor indicou aqui o também professor, doutorando da UNB, Jean Camargo, que conversou com a gente ontem aqui à noite. Diga-se, excelente indicação do professor Frank, não é? E eu comentei aqui ao vivo ontem. Falei, ó, professor Jean, o Frank Tavares disse aqui que o senhor é o oráculo dele no que se refere aí a eleições, a números. E aí eu perguntei sobre pesquisa, ele falou aqui que muitas metodologias agora, existem metodologias novas, mas o fato é, as pesquisas erraram, professor. Em grande parte, os maiores institutos, IPEC, que é o antigo IBOP, tem a diretoria do antigo IBOP, o Data Folha, o IPSP, enfim, davam ali 14 pontos de vantagem para Lula e o cenário dele possivelmente vencer no primeiro turno. A diferença foi muito menor, a diferença foi de 5,2 pontos. Professor, o que é que a gente tem que falar sobre pesquisa eleitoral nesse momento diante do resultado das urnas? Bem, gente, novamente, boa tarde para todas e para todos. A verdade é que ainda conversei longamente com várias pessoas que trabalham diariamente com pesquisa eleitoral e com pessoas que, do ponto de vista de estudos científicos, tendem a repensar ou criticar metodologicamente pesquisas eleitorais. Uma delas foi o próprio professor Jean. Eu ainda não estou convencido de que as pesquisas eleitorais cometeram um erro na dimensão que se tem propagado na grande imprensa e nas conversas coloquiais. Vou tentar explicar por quê. Em primeiro lugar, os levantamentos das principais pesquisas terminaram ali por volta de sábado de manhã. Portanto, elas estavam fotografando um cenário ocorrente no sábado de manhã. Nesta fotografia, havia ainda, vamos pegar, por exemplo, a Quest, um número de 7% de pessoas indecisas e, na pesquisa espontânea, esse número passava de 10%. Em segundo lugar, é preciso nós percebermos que houve uma perda de votos muito significativa, algo entre dois e três pontos a depender do Instituto, às vezes até mais do que isso, chegando a quatro pontos, do candidato Ciro Gomes. E isso, do ponto de vista interpretativo, não é difícil de explicar. Foi um candidato que se colocou contra a Lula e o PT, principalmente no último debate, nas suas últimas manifestações, apresentou uma fotografia ao lado do Jair Bolsonaro, etc., de maneira muito veemente. O que pode ter levado o seu eleitorado antipetista a já fazer um voto pró-Bolsonaro? Bom, em terceiro lugar, a gente percebe que, eu estava com os gráficos aqui, o erro médio dos institutos de pesquisa está em algo como 3% a 5%, portanto, muito próximo da margem de erro. E esse erro aumenta no que diz respeito à candidatura do Bolsonaro, especificamente, mas fora da margem de erro, sobretudo, nos grandes institutos, IPEC e Datafolha. Qual que é a minha hipótese? O eleitorado informado bolsonarista, propositadamente, se recusa a responder a questionários destes grandes institutos, mas responde dos pequenos institutos porque não tem uma rejeição a priori. Então, por exemplo, o Instituto Atlas acertou fortemente. A FSB ficou muito próxima dos resultados. A própria Paraná Pesquisas, que a gente sempre criticou muito, acertou muito, ficou muito próxima de um resultado mais certo. A Quest, que fez pesquisas financiadas pelo Fundo de Investimento Genial, ela errou com o Bolsonaro na margem de erro, mas apresentava um número de indecisos que oferta uma explicação muito plausível. Portanto, para a gente identificar um erro amostral no sub, numa pesquisa científica, e dizer, olha, não captou suficientemente os evangélicos, ou não captou suficientemente a população de até dois salários mínimos, ou a falta de um censo no Brasil, algo que há mais de 100 anos sempre aconteceu com a devida periodicidade, e agora, por cortes orçamentários, além da pandemia, não ocorreu, o que mostra até a falta de capacidade burocrática do nosso Estado, faz com que a gente não conheça a população e não consiga montar amostras razoáveis para a service. Eu acho que essas explicações são plausíveis, mas elas não podem ser o primeiro diagnóstico e nós não podemos fechá-las de uma vez por todas. É claro que há problemas em toda a prática de pesquisa científico-social no Brasil, vale para pesquisa eleitoral, para todo tipo de pesquisa de opinião, quando nós não temos um censo atualizado. Vou dar um exemplo de uma pesquisa muito grande que o professor Pedro Mundim e eu estamos fazendo, que é o primeiro levantamento no Brasil inteiro sobre o que a população pensa acerca de tributos, de impostos. No questionário sociodemográfico, tem uma questão que se pergunta para as pessoas se elas têm DVD. Claro que essa pergunta em 2022 não faz o menor sentido, ninguém mais utiliza essa mídia. O problema é que ainda é uma questão utilizada lá na Pesquisa Nacional para a Mostragem de Domicílios do IBGE. Então, vários institutos de pesquisa ainda as utilizam. As empresas, que não são institutos, que fazem pesquisas eleitorais, têm condições de atualizar, têm condições de modificar essas informações, usam o que a gente chama de propensity scores para tentar reduzir viés, no caso, por exemplo, de pesquisas por telefone. E mesmo assim, esses desvios acontecem. Contudo, como não houve uma pesquisa de boca diurna, eu trabalharia muito fortemente com a hipótese de que boa parte dessa diferença ocorrente se deu por uma mudança do próprio eleitorado nas últimas horas. Tanto é que, no que diz respeito ao eleitorado de Lula e aos demais candidatos, houve um acerto. Bom, quanto ao Senado, quanto ao governo do Estado de São Paulo, ano após ano, e os estudos de comportamento eleitoral são muito claros nesse sentido, considerando-se que a atenção do eleitorado é um ativo escasso, eu sempre digo, o eleitorado não é como eu, cientista político, que penso em eleição 101% do seu tempo. O eleitorado cuida da família, do lazer, do trabalho, da religião, e dedica um certo tempo para a política. Como essa atenção é um bem escasso, as pessoas se concentram na eleição presidencial e tendem a definir o voto ali. Quando a gente vai chegando para governo do Estado, Senado, deputado federal, deputado estadual, as decisões muito frequentemente são de última hora. E as próprias pesquisas captavam isso, quando percebiam que, por exemplo, nas consultas espontâneas, quando você não entrega uma cartela para o eleitorado, as votações para governos de Estado, para o Senado, não estavam consolidadas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia metodológica para tentar identificar por que essa diferença, em especial, na votação de Jair Bolsonaro, no Senado aqui no Estado de Goiás, no governo que está em São Paulo, foi diferente das pesquisas de sexta-feira. Não é tão simples quanto dizer, ah, tem um erro a mostrar, as pesquisas estão erradas, não confiamos mais nelas. A ciência é sempre um pouco mais complexa que isso. Eu, pessoalmente, acho que a principal hipótese é que o próprio eleitorado estava indeciso, e, no caso da eleição presidencial, que era cirista, se modificou da sexta-feira, do sábado de manhã para domingo. Vamos, então, aqui, com o senhor setor já um pouco do Estado de São Paulo. Vamos com os números para a presidência da República. Aí, no Estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro, os principais colégios eleitorais do Brasil estão aí na tela em São Paulo. O Bolsonaro teve 47,71% dos votos. O ex-presidente Lula, 40,89%. Vamos ao Rio de Janeiro, para entender como ficou esse cenário para a presidente do Rio de Janeiro. 51,09% teve Jair Bolsonaro. E, Kleber Ferreira, Lula, 40,68%. Vamos à Minas Gerais também, que aí a gente fecha os maiores colégios eleitorais do Brasil. Lula, 48,29%. Aí, o contrário, Lula venceu contra 43,6% de Jair Bolsonaro. Kleber Ferreira? É, eu acompanhei essas pesquisas, sincero e honestamente, com muita reserva. Aqui, quem acompanhou no ar, viu. Porque eu vi uma diferença muito grande entre os números apresentados e aquilo que as ruas demonstravam através das mobilizações políticas. Aí, eu fui ficando com o pé atrás, com o pé atrás. O que eu penso, apesar de entender plenamente as explicações que o professor Frank trouxe, ele traz uma explicação da academia, não é uma explicação do senso comum, do raciocínio de jornalistas, por exemplo. O que eu penso é que o Brasil precisa legislar melhor acerca de pesquisas. O Brasil precisa organizar melhor o seu critério de pesquisa e a utilização delas, para evitar que pesquisa seja utilizada, por exemplo, por um veículo de comunicação que se vê prejudicado por uma gestão qualquer, para desgastar aquela gestão e promover uma outra que acha que vai atender melhor os seus interesses. E isso é muito grave, porque isso é uma afronta à democracia. Pesquisa não pode ser jogada de marketing. Precisa ser um instituto científico que nos auxilie para fazer o nosso trabalho de jornalista, os cientistas políticos e o trabalho deles dentro da ciência política. Então, mesmo entendendo, e eu anotei tudo que o professor Frank falou aqui, eu fiz questão de anotar, porque eu decisivamente estou convencido que a grande parte das pesquisas políticas do Brasil tem um direcionamento. Então, eu vou refletir acerca das verdades trazidas pelo professor Frank, que tem muito prestígio comigo. Eu vou refletir acerca de tudo aquilo que ele falou, porque não é uma voz comum. Mas ainda, agora, se eu disser que eu mudei de opinião, eu estaria sendo falso que não combina com a minha personalidade. Para mim, os institutos foram utilizados para promover uma das candidaturas e isso é muito ruim. O professor Frank Tavares pode responder, fique à vontade, a visão do Kleber, mas eu queria também avançar porque o nosso tempo é curto e a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando de pesquisa e vamos voltar a fazer isso aqui porque como eu abri aqui a entrevista apontando para esse tema, sem dúvida nenhuma, isso é relevante para esse processo eleitoral de 2022, mas eu gostaria de também questionar o professor e ao Kleber, ao Samuel, enfim, colocar aqui na nossa pauta de conversa o próprio segundo turno. Então, a gente viu aí quais foram os resultados nos três maiores colégios eleitorais, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí, professor, a gente teve lá as declarações, Bolsonaro dizendo que entende que existe um sentimento de mudança e que nem sempre a mudança é para melhor, que essa mudança pode ser para pior e que ele vai tentar convencer o eleitorado disso, provavelmente com grande destaque para esses três maiores colégios eleitorais, enquanto que o ex-presidente Lula diz que a definição em segundo turno foi só uma prorrogação do resultado que ele espera que é a vitória dele. Como é que o senhor avalia essa disputa agora? Sem som, professor. Pronto. Bom, primeiramente, eu quero dar um grande abraço para o Cleber Ferreira, que é, de fato, uma reserva em termos de competência, de inteligência e de seriedade no jornalismo aqui do Estado de Goiás e te mandar um grande abraço que há muito tempo a gente não se encontra. Mas, de fato, é possível dizer com muita segurança que o problema das grandes pesquisas eleitorais no Brasil, que dizem respeito, portanto, a IPEC, IPESP, Data Folha, FSB, Atlas e assim sucessivamente, definitivamente não é um problema ético ou um problema de direcionamento em favor de grupos comunicacionais, etc. Em primeiro lugar, é importante as pessoas que nos acompanham conhecerem o artigo 33 da lei eleitoral. Ele diz que quando uma pesquisa é realizada, ela tem que ser previamente registrada no juízo eleitoral até cinco dias antes e lá no tribunal eleitoral tem quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos que tem isso no trabalho, metodologia e período, plano amostral e ponderação, sistema de controle e verificação, questionário aplicado, nome de quem pagou pela pesquisa, informações referentes ao seu registro, todos esses dados são públicos e estão escrutináveis por qualquer pessoa. Em segundo lugar, as pesquisas em geral não são produzidas pelos próprios veículos de comunicação, mas às vezes por empresas, às vezes por pool de empresas que muitas vezes podem colocar sua própria credibilidade e tem problemas, eu vejo os fundos de investimento agora que bancaram as pesquisas de PESC, por exemplo, que bancaram as pesquisas da Quest, eles vão cobrar, vão dizer, olha, as pessoas orientaram seus investimentos nas minhas carteiras com base nessas pesquisas e vocês erraram, então para eles é um problema quando pesquisa erra. Aquelas ligadas a grandes veículos de comunicação vivem historicamente de sua credibilidade, então uma relação boa ou ruim com o governo, considerando que o beabá do comportamento eleitoral indica que pesquisa eleitoral não tem influência nenhuma no comportamento eleitoral, quando isso acontece em uma margem praticamente irrelevante. Se eu sou dono de um grande veículo de comunicação, eu conheço o comportamento eleitoral, portanto eu sei que só com a divulgação da minha pesquisa eu não mudo o comportamento da eleitora do eleitor, mas que se eu começo a divulgar pesquisas que não são idôneas, eu perco o anunciante, eu perco a credibilidade, eu perco o clique no meu portal, então assim, não faz sentido nós acreditarmos que isso é uma teoria da conspiração, acreditarmos que o problema das pesquisas é de natureza ética e eu pessoalmente acompanho a realização de muitas delas, dos grandes institutos, o CEO da Quest, por exemplo, foi meu colega de pós-graduação, frequentemente eu vou lá, eu vejo as aplicações dos questionários, eu vejo as totalizações nos computadores, o mesmo que com a FSB e o Tokarski lá em Brasília, a equipe do IPEC, enfim, não é um problema ético, agora, essa diferença se dá e aí ela precisa ser explicada em ciência, isso é muito comum, tanto que pesquisas tem o que a gente chama de significância, as significâncias dessas pesquisas em geral são em confiabilidade 95%, em 5% dos casos elas estarão fora da margem de erro, mas eu nem acho que essa seja a explicação, os principais institutos de pesquisas tiraram uma fotografia da sexta-feira que se modificou no sábado, e isso aconteceu em 2010, aconteceu em 2014, aconteceu em 2018, a diferença é que naquelas épocas havia pesquisa de boca de urna que mostrava essa evolução, tanto que as curvas das pesquisas estão todas iguais, essas curvas tendem a se inclinar nas últimas 48 ou 24 horas quando a eleitora ou eleitor de fato fazem a sua escolha de voto, dessa vez, os grandes institutos não fizeram pesquisa de boca de urna por uma razão muito simples, como houve a sincronização ação nacional da apuração, os resultados sairiam muito rapidamente e a pesquisa de boca de urna custa muito caro, então não teve quem quisesse investir em algo que seria divulgado 17 horas, para 19h30 a gente já tem um resultado oficial, então na verdade não se trata definitivamente de uma questão ética e eu acho que é até complicado a gente acusar profissionais que são muito sérios, que são muito respeitados, que operam nesse mercado há muito tempo e que é um dos mercados mais regulados, porque por exemplo, se eu falo alguma coisa aqui agora, se o Kleber fala alguma coisa aqui agora, segue, se não for nenhum crime, se não for nenhuma mentira, a pesquisa não, antes deles expressarem a sua informação eles têm que registrar no tribunal, têm que explicar como é que fizeram aquilo, fica publicado em uma plataforma, então o grau de responsabilidade deles e de controle por parte do Estado é muito maior do que o nosso, inclusive. Professor, segundo turno, rapidamente, qual é a perspectiva que o senhor enxerga já fazendo aqui, digamos que considerações finais, porque o nosso tempo terminou, professor? Claro, Rubens, eu acho que assim, é evidente que o Lula tem 6 milhões de votos de vantagem, é certo que o governo Bolsonaro possui ainda uma rejeição muito significativa, de outro lado, Bolsonaro vai buscar, por exemplo, o apoio de Zema em Minas Gerais, vai se potencializar em São Paulo, onde já obteve uma votação muito expressiva, deve moderar o seu discurso e deve colocar os seus campeões de votos, por exemplo, o candidato Nícolas que teve 1 milhão e 400 mil votos num recorde histórico em Minas Gerais, as suas bancadas ao Senado, deve mobilizar essas figuras como seus cabos eleitorais. A candidatura de Lula de outro lado deve buscar crescer junto ao agro e aqui ao Centro-Oeste via Simone Tebet, etc. E, portanto, é um período de quatro semanas em que eu acho que a gente vai ter uma campanha muito intensa, provavelmente muito aguerrida, acirrada, esperemos que não violenta, mas uma campanha muito aguerrida, muito acirrada e, neste momento, embora haja um favoritismo considerando rejeição e considerando o número de votos obtidos para a candidatura de Lula, é impossível antever qualquer tipo de resultado. O desenrolar dos acontecimentos nas próximas semanas vai ser decisivo em termos de alianças, em termos de enraizamento das campanhas e em termos da própria estratégia comunicacional que cada grupo vai utilizar. Aí se diz tem muito tempo até o segundo turno. É, tem um tempo considerável, mas os dias vão passando, as coisas vão acontecendo e as ações de campanha têm de serem realizadas, a gente vai continuar acompanhando, tendo aqui o auxílio do professor Franco Tavares. Obrigado, professor, um abraço para o senhor e Samuel Estraioto, um abraço, né? Fim de papo aqui, mas acho que foi produtiva essa edição. É isso aí.